Música Galera, estamos indo para o aeroporto de Porto Soares Para pegar um adeãozinho para Santa Cruz Hoje tem a festa Skolfolia na discoteca Playback Vai ser um agente total e vocês vão acompanhar com a gente Vamos lá! Música Música Galera, mais uma vez estamos indo para Santa Cruz na Bolívia A gente vai fazer aquela super festa lá que vocês já conhecem Com o VJ Show que está indo em áudio e vídeo E vocês vão acompanhar com a gente, beleza? Vamos para Santa Cruz na Bolívia Vamos lá! Música 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 Acabamos de aterrissar na cidade de Santa Cruz 26 graus E está tudo tranquilo para falar hoje a noite Música Música Música